Fala galera, eu sou o Cidco e hoje tivemos aqui uma nova temporada de Fortnite e eu vou mostrar pra vocês todas as novidades aqui do modo criativo incluindo o bloco 2.0, novas galerias e também novos dispositivos espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o seu like e bora pro vídeo Pra quem não sabe, o bloco foi adicionado no Fortnite mais ou menos lá em 2018 e agora ele finalmente vai voltar metade de torres tortas foi destruída e são os jogadores que vão reconstruir os prédios que estão faltando lá enquanto eu gravo esse vídeo, a Epic já soltou o site pra você se inscrever pra colocar sua criação no bloco 2.0 mas basicamente o site ele tá um pouco bugado então eu aconselho você esperar um pouquinho mas lá no artigo de inscrição do bairro 2.0 tá falando que as criações elas devem ser enviadas até dia 3 de junho agora então se você quiser participar, já se prepara até dia 3 de junho pra você conseguir enviar sua criação lá pra eles e aqui dentro do Fortnite você não vai usar qualquer ilha pra você poder criar o bairro 2.0 basicamente você vai ter que vir aqui nesse dispositivo aqui de criação de ilha você vai vir ali criar nova ilha e você vai ter que selecionar essa ilha aqui ou bairro você pode construir somente naquele quadrado ali que tá no centro do mapa foi assim da última vez e eu acho que dessa vez também não é diferente então aqui já dentro da ilha eu vou mostrar pra vocês as novas galerias que tem como vocês sabem o tema dessa temporada é com esses cogumelos gigantes aqui essas árvores meio roxas e agora a gente tem essas galerias aqui dentro do criativo pra você poder construir várias coisas interessantes aqui dentro do criativo também temos essas novas galerias que eu tô mostrando pra vocês que eu não consegui achar aqui se vocês acharam comentem aí no vídeo antes de passar aqui pros novos dispositivos eu queria mostrar pra vocês que um funcionário da Epic Games falou assim que nessa nova temporada de Fortnite vai ter muita coisa nova pro criativo então ele falou assim que é pra gente se preparar pra isso e mano isso me deixou muito mais ansioso agora bora aqui voltar pros dispositivos primeiramente a gente tem aqui um novo dispositivo de instância de nível eu confesso que no começo eu não tinha entendido nada desse dispositivo depois de mexer nele por alguns minutos aí que eu entendi mas abrindo aqui as configurações dele você consegue primeiramente editar aqui a largura, profundidade e altura que no caso aqui o padrão se não me engano é 5 e também tem outras configurações aqui que daqui a pouco eu já mostro pra vocês como funciona esse dispositivo aqui basicamente você vai pegar aqui algumas coisas por exemplo eu vou vir aqui em galerias e vou pegar sei lá algumas nuvens e também algumas paredes aqui também só pra você poder enfeitar aqui esse dispositivo no caso aqui eu vou colocar qualquer coisa mas você pode colocar por exemplo uma construção que você fez aí né no seu mapa e tal então você pode ir e colocar qualquer coisa que você preferir agora então esse dispositivo ele foi criado tá vendo ó tem coisas aqui dentro e tal então agora você pode pegar outro dispositivo desse aqui e colocar em qualquer lugar aí da sua ilha tá vendo ó assim que você fizer isso você pode abrir aqui as configurações e aqui nesse nome da instância do nível você clica o X aqui né pra poder abrir e aqui você pode selecionar qual instância de nível você quer importar pra dentro dessa aqui entendeu então aqui ó vou selecionar aqui a gente tinha acabado de criar e ela basicamente vai trazer todos os objetos ou as coisas que você colocou dentro daquele ali mas tá vendo que ele não trouxe aqui as pedras é até legal que deu esse erro aqui pra eu mostrar pra vocês se vocês forem tentar colocar alguma coisa e ficar vermelho desse jeito quer dizer que ele não tá dentro da área ele precisa ficar azul assim ó tá vendo ó então eu vou arrumar aqui e assim que você arrumar ele já aparece automaticamente aqui ó tá vendo então você consegue meio que copiar e colar várias coisas de uma vez só entendeu então mano isso aqui é muito legal eu só não testei ainda se funciona em outra ilha sabe tipo se você sair dessa aqui e copiar lá pra outra eu ainda não testei mas se vocês testarem deixa aqui nos comentários que isso realmente vai ser muito legal fazer o próximo dispositivo que eu quero mostrar aqui pra vocês é o dispositivo dessa árvore aqui né que já tem no Battle Royale mas eles adicionaram aqui no Criativo então você abre aqui as configurações dela e aqui você consegue configurar algumas coisas padrões que é a vida por exemplo, a vida do toco, a vida do tronco dando a jogadores essas coisas e também uma coisa que eu achei legal aqui também tem canais pra você transmitir quando o jogador derrubar a árvore ou destruir o tronco ou até mesmo destruir o toco então eu acho muito legal isso aqui e basicamente vai ser um dispositivo muito útil aqui no Criativo e por fim temos esse dispositivo aqui de pedra né que pra quem sabe é uma referência clara no Indiana Jones né que inclusive ele tá no passe então você consegue abrir aqui as configurações dele e editar por exemplo se ele vai ter a base ou não qual é a vida dessa pedra e várias outras coisas aqui que eu achei muito daora também mas calma ainda não sai do vídeo que eu vou mostrar pra vocês alguns dispositivos que ainda não foi lançado mas que tá já nos arquivos do jogo o primeiro dispositivo que eu tô mostrando aí pra vocês ele basicamente vai funcionar eu acho que pra poder você criar trailers ou alguma coisa assim e ele foi atualizado então é bom saber tem também o Clombo Spawner que ele vai spawnar né os Clombos mano aqui na sua ilha eu achei isso muito daora você poder deixar Clombos aqui dentro da sua ilha mano é uma coisa muito legal mesmo e também temos esse dispositivo aí que eu não faço ideia do que seja mas parece ser muito interessante e ali no nome dele tá escrito alguma coisa Storm então não sei se tem alguma coisa relacionada com a tempestade tá mas deixa aí nos comentários o que você acha que é temos também esse novo dispositivo aí que eu tô mostrando pra vocês que ele tava disponível aqui no Criativo agora há pouco mano eu saí do jogo quando eu entrei de novo ele já não tava mais disponível então basicamente eu acho que deveria estar bugado alguma coisa assim mas eu aposto que logo logo ele vai estar disponível de novo então vamos ficar aqui na expectativa pra ele poder voltar logo eu tava tentando entender como que ele funcionava mas basicamente o dispositivo ele tava bem bugado então não tá funcionando nada mas o que deu pra entender foi que ele vai servir pra níveis de jogadores sabe mas eu acho que não vai ser nível de passe mas sim nível da ilha do jogo por exemplo o jogador ele entra na sua ilha e só na sua ilha ele tem um nível específico sabe como se fosse outro jogo completamente diferente achei muito legal isso uma ideia muito boa aqui pro Criativo e por fim mas não menos importante a gente vai ter um novo teletransportador atualmente a gente só tem esse aqui né que é a fenda né o teletransportador mas agora a gente vai ter esse aí que eu vou mostrar pra vocês só que pelo que eu entendi ele só vai poder teletransportar um jogador quando um dispositivo estiver próximo do outro não sei se vai funcionar assim de verdade mas é muito bom a gente ter um novo teletransportador aqui pra poder editar e configurar algumas coisas novas então essas foram todas as novidades aqui da nova atualização do Criativo espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like um abraço e até o próximo vídeo um abraço e até o próximo vídeo